Deixa eu falar sobre o jogo, sobre o jogo também, mas de uma maneira geral. Ontem aqui no programa, eu já falava da preocupação que existia na direção do CSA com relação às chuvas e, consequentemente, para a condição do gramado. Tanto é que tem sido montada uma operação, juntar a empresa que cuida do gramado, para no final da tarde dar um grau, né? Com as máquinas lá, para sugar, água, esse negócio todo, enfim. Mas não foi necessário porque ao longo dos dias se fez sol aqui em Maceió. Agora faltaram meia hora para começar o jogo, caiu o verdadeiro dilúvio. Isso deixou a condição do gramado péssima, que a gente vai falar já já. E, veja, eu estou colocando uma situação que é uma constatação. O modelo de jogo do CSA, ele foi comprometido por contra a condição do gramado, ponto. É uma amuleta? É. O Iverson falou agora há pouco sobre a questão da entrada do Lucas Marcelos, que se for colocar no grau de opção entre ele e o Marco Túlio, geral, vai optar por ele. Mas é um jogador que carrega muita bola, né? Que imprime muita velocidade. Não sei se esse foi o motivo da não colocação dentro do jogo. Essa é uma pontuação, velho. O CSA foi muito mais prejudicado que o esporte com relação ao gramado. Foi. Até porque é do segundo tempo. O esporte, claramente, até porque fez cera, né? O jogador caindo, o goleiro caiu. Para levar, caminhar o jogo para os pênaltis. Até saber do potencial que tem o alagoano de Coitano e Goia, que é o goleiro maioso. O goleiro do time do esporte, a estratégia deu certo. Isso colocado, é preciso que se fale duas coisas. O primeiro, o CSA, ele teve duas boas oportunidades com o Gabriel no primeiro tempo. Inclusive na marca do pênalti, ele dominou e fez a batida. Nas duvas mandou para fora. E no segundo tempo, apesar de ter mais posse de bola, ter dado uma melhorada no gramado, não conseguiu colocar o maiúsculo para trabalhar. É verdade também que o Carnel, o jogo todo, não fez uma defesa. Uma grande defesa. Pelo menos não me recordo de uma grande defesa do goleiro do CSA. E isso torna o jogo muito pobre, né? Um jogo que teve poucas oportunidades. Aí você condiciona com o gramado de novo. Mas foi um jogo que teve poucas oportunidades e foi um jogo pobre. Agora, uma outra constatação. Isso com relação ainda ao jogo, ao tempo normal. O CSA precisa contratar um centroavante. O que eu fiz questão de frisar no jogo, é quando o CSA ganhou do Autos por 3 a 0, no final de semana, quando eu fui comentar o jogo no outro dia, eu tenho lá uma história bem grande. Urgente um centroavante, urgente um do camisa nova. Porque o CSA precisa do jogador que coloca a bola para dentro. Essa é uma pontuação. E isso ficou muito claro na questão de pontaria, do descalibre. Ontem não foi assim, porque o CSA não tem que originalmente criar muita oportunidade. E pede muita oportunidade. Ontem criou pouco. E das poucas que criou, perdeu. E o ponto alto nessa questão do poder de fogo é a comparação de pênaltis, né? Não é possível que os caras tenham treinado. Tem até um lance aí, da bola que pegou na mão do zagueiro. Não sei se foi por vaga, porque nessa parte eu não estava vendo, não estava fazendo jogo da tradição. Mas se marcasse o pênalti, o cara ia bater e eu perdi. No tempo normal, porque foi para os pênaltis. Teve quatro batidas e perdeu três. O índice altíssimo, nem treinaram o pênalti, não é possível, né? Então, o CSA, só nesse jogo de hoje, só demonstrou ainda mais a necessidade que ele precisa contratar o Camisa 9. E que nós vamos falar disso daqui a pouco. Já voltou logo.